Oi, pessoal, tudo bom? Lavei a Fabiola com os vídeos dela engraçados, mas então, eu estava aqui rindo à toa, porque eu fiz uma sessão de fotos agora, daí tô super cansada, eu ia sair, eu estou mega, porque eu sou mega agora, né? Sou mega, mega moda no Brasil. Então, eu ia sair agora, mas eu desisti, porque eu estou muito cansada. Aí, eu fiquei pensando, né? Eu sou super basiquinha, minha maquiagem, olha, é super básica. Eu não faço maquiagem profissional como a minha amiga faz, não faço Photoshop como ela faz. Todo ano, ela se inscreve no Big Brother Brasil, com meus pés lá atrás branquelos, e não conseguiu. Aí, eu, que nunca, nunca quis, resolvi me inscrever pra um reality de TV fechada, que eu adoro, por sinal, estou esperando. E um olheiro acabou me encontrando da Mega Moda Brasil, e me chamando, e eu sou contratada. Contrato assinado, gente. Então, eu tava aqui pensando assim, ó, gente, essa vida é muito doida. É engraçado, porque, tipo, eu não percorri tudo isso, eu não corri atrás de tudo isso, e aconteceu. E ela que persegue isso tanto, não consegue. E para de fazer teus Photoshop, porque tu é mais bonita ao vivo do que Photoshopada, tá? Então, olha só, seja assim, mais simplesinha, que nem eu, assim, ó. De repente, você consegue algo a mais. Gente, vamos fazer carão? Caras e bocas, né? Adoro. Tomando a minha profissão. Beijos. Vou dormir agora. Fui. Fui.